Gênese no lar, com alegria, a mensagem da sexta-feira. A mensagem da sexta-feira, endereçada aos corações que buscam a sintonia com Jesus, o nosso Mestre. 24 de julho do ano de 2020, hoje vamos completar o estudo de número 100, Encontros Benditos. Uma marca expressiva para o grupo que, despretensiosamente, se reuniu logo que iniciou o processo do isolamento, em face aos acontecimentos que o mundo vive nesse instante, nós só temos que agradecer aos benfeitores por terem favorecido para que a gente aproveitasse este processo no que remonta a nossa interiorização e a preparação para a vida que se abre, cheia de oportunidades. O Evangelho de hoje tem o título Fogo Bendito. Nós vamos abraçar a causa oferecida por Allan Kardec, que está registrada no capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Então nós vamos, para trazer o comentário de Kardec, nós vamos ler um trecho do Evangelho atribuído ao evangelista Mateus, que registra o seguinte pensamento de Jesus, contido, portanto, do capítulo 10, versículo 34 a 36, Jesus disse assim, Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá, por inimigos, os de sua própria casa. Ouçamos o comentário de Kardec, item 16 e 17. Quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças, desambairão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Vim lançar fogo à terra, para expungi-la dos erros e dos seus preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo, para destruir nele as ervas más. Tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida. Visto que do conflito sairá triunfante a verdade, a guerra sucederá a paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá estabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo a luta fratricídia, que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação. Até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a esse mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na Terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenham ensinado. O item 17 O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a copidez, o fanatismo cego. Os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas, o tempo das lutas e perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral. As que terá de sofrer. As que terá de sofrer. E próximo lhes está o termo. As primeiras durarão séculos. Estas durarão apenas alguns anos. porque a luz, porque a luz, em vez de partir de um único foco, enrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. não estava no programa, mas eu vou ler o item 18. Estas palavras de Jesus devem, pois, estender-se com referência às cóleras que a doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teriam de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um designo premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. E essa crise salutar nos recorda os princípios homeopáticos dos similos, na semelhança, princípios ativos fazem com que os problemas, as disfunções, as doenças, ganhem dimensão para cumprir a sua missão, que é purificar. Meus queridos amigos, numa sexta-feira em que o sol desponta, no horizonte, nos convidando para um novo dia de trabalho, de reverência à natureza, que prodigaliza oportunidades e a vida, nos encontramos mais uma vez sobre o amparo de Jesus. A casa de Kardec tem oferecido estes encontros para que nós nos reconheçamos como os filhos de Deus, para que descobramos a luz que está em nós e que precisa de irradiar. o espiritismo como um princípio filosófico de alta envergadura nos chama a atenção nesse capítulo específico, Estranha Moral, para refletir, primeiro, sobre a verdade com V maiúsculo, que não é atingida por uma verdade com V minúsculo que se apoia na ilusão, na dicotomia, nos paradoxos, nos contrastes da vida, que muitas vezes são tidos como verdades absolutas, o que na verdade já assina um protocolo de inverdade, ou seja, de uma pseudo-sabedoria sobre o ponto de vista do Evangelho, o texto nos afirma com toda propriedade que Jesus, o Espírito de verdade e a mensagem, ela se apresenta como um remédio para curar, porém provocando uma crise importante. Interessante quando Jesus afirma que não veio trazer a paz, mas a divisão não no sentido da separatividade egoística, porque essa teoria é a que tenta impedir que a mensagem da fraternidade, da igualdade, da liberdade se propague. Não. a teologia nas suas tradições aponta a divisão ou a espada simbolizando a verdade que quando penetra faz uma fissura, rasga de sorte que jamais fica pedra sob pedra. Quando a informação que abre o portal e o conhecimento que vem em seguida na antessala da sabedoria apresenta um estado chamado despertamento consciencial que tem, portanto, variações, gradações, tempo, espaços, circunstâncias, necessidades. Tudo isso vem à tona e jamais seremos o mesmo. Esse processo foi simbolizado no mito da caverna de Platão. Uma historieta que sempre se atualiza quando nos deparamos com essa busca da aproximação da luz. Estudemos-la. Quem sabe um dia a gente possa refletir com detalhes num outro momento de estudo. Mas a verdade ela como que acende uma fogueira. Essa fogueira ela vai aquecendo quando sentimos frio. Mas não é um aquecimento que se faz de uma forma constrangedora. Porque a verdade como a medicação utilizada pelo alto vai sendo aplicada em doses homeopáticas para ficar bem sintonizado com esses princípios que foram teorizados por Hahnemann e que dialoga com o fluido animal o fluido cósmico universal a teoria desenvolvida por Mesmer no mesmo período histórico que se tornaram com a psicologia mais à frente a base de toda a estrutura do espiritismo que Allan Kardec ofereceu para a humanidade. portanto aqui de uma certa forma ou de outra nós trouxemos três princípios de ciência ou da ciência espiritual que dá a base para que hoje com muita simplicidade a gente senta na beirada do fogão de lenha porque estamos em Minas e o mineiro gosta de tomar um de comer uma quitanda aquecido por um fogão de lenha junto com seus pares para planejar a vida então essa imagem num primeiro momento ela é estranha Jesus dizendo que veio separar e veio promover divisão mas na verdade não é divisão repito de pessoas porque a humanidade se completa se integrando mas para que sejamos humanos que os nossos princípios sejam humanitários é necessário que primeiro a gente mergulhe dentro de si para se conhecer e trabalhar os potenciais virtudes isso tem que ficar muito claro e se a gente tiver que comer um pão de queijo ou uma broa de fubá tomando um cafezinho bem quentinho todos os dias nós vamos trabalhar nesse sentido porque tem que fixar por repetição amorosa esses caracteres então quando nós discutimos virtude essa semana trabalhamos a virtude da fidelidade para quem acompanha os trabalhos concatenados vamos encontrar essa expressão no livro Boa Nova pensamento de Jesus traduzido por Humberto de Campos através da mediunidade de Chico que um dos princípios mais importantes das nossas conquistas espirituais é o da fidelidade sermos fiéis ao pai como ele o é com a humanidade ele é fiel antes de cada um de cada ser ter sido criado e nós estamos concebendo essa realidade agora e seremos felizes por ser por retribuir se não é bem a conjunção correta mas honrar e sermos gratos ao pai pela vida e esse movimento não é de fora é de dentro portanto não basta intelectualizar eu tenho eu sou filho de Deus é necessário sentir isso consolidar no coração porque assim nenhum vento nenhuma tempestade vai abalar a fidelidade aí a gente conjuga com humildade a humildade de trabalhar as possibilidades e os limites solidariedade com a humanidade porque somos partes integrantes fraternidade no comportamento nobre no sentimento elevado que projeta uma relação sempre amigável mesmo diante dos obstáculos e etc etc nas virtudes mas nas injunções do caminho os obstáculos surgem a adversidade e o ataque à verdade o cristão será sempre perseguido pelo sistema egóico que que vige ainda nos nossos tempos o cristão o cristão subentendendo o cristão como filho reverente amoroso que luta por fazer brilhar a mensagem em si e e vez por outra compartilhando quando o semelhante levanta o dedo dizendo eu também quero os que seguem Jesus serão convidados para testemunhar para que os exemplos possam contagiar mas não é simples porque somos ainda infantilizados mesmo cristãos acreditamos que a verdade vai imperar de uma forma abrupta e não é assim que funciona não é conosco porque será com os outros então quando você se movimenta para fazer um encontro como esse você para você pede licença daqui a pouco eu volto é natural que nesse simples movimento você seja rechaçado atacado constrangido e geralmente isso se dá ao nível moral com frases certeiras injuriosas que desconsideram os mais puros sentimentos que clamam pela melhora íntima isso causa perplexidade dor macera porque brota do da expressão divina que anseia pelo progresso pela perfeição pelo equilíbrio pela bondade e logo em seguida isso é como que bombardeado e naturalmente atingindo a vulnerabilidade a imperfeição que que adianta isso é hipocrisia fanatismo ninguém suporta até quando você tem que pensar na família você tem que dedicar isso você está sendo consumido por isso não adianta porque você é imperfeito te conheço de outros carnavais posa de santo mas olha o dia a dia ou então ataques públicos perseguições a causa é a ilusão que que insiste em dizer não vá adiante paulo de taço com seus conflitos sugere reflexões sobre a importância de se converter ao cristo por entrega de si mesmo ele disse quando viu jesus o que queres entre na cidade não recalcites quanto o aguilhão e paulo humildemente segue o roteiro e este perpassar pela senda não é apenas uma atitude daquele instante é de toda uma vida para não dizer de muitas vidas de muitas reencarnações alguém diz então não quero sofrer então pra que porque pra onde o cristão afirma para ser feliz onde no coração preenchendo com valores com atitudes que favorecem a paz interior jesus não está dizendo pra nos separarmos da mãe mas nos desvincular dos sentimentos excessivamente maternalistas ele não diz pra você criar rupturas com seu pai mas se desvincular daqueles históricos do passado que nos maculam que impedem que prossigamos o seu irmão a irmandade insidiosa corruptora que negocia que faz concessões ele não está falando pra você ficar alimentando problemas com a sua irmã não ele está dizendo que todo sentimento que nos iguala a vulgaridade precisa de ser desabilitado e a Nora e o Genro que são parentes próximos que passam a habitar que chegam de mansinho pra dizer de uma forma sedutora desvincule das coisas boas da sua família das suas tradições portanto amigos esta família que Jesus se refere ela está toda dentro da gente filho pai irmão tio primo cônjuge nora sogra genro estão todos dentro da gente e que nós precisamos de romper com os aspectos que não permitem que sejamos família espiritual porque minha minha mãe e meus irmãos disse Jesus são aqueles que fazem a vontade do meu pai esta é a conexão que precisamos e que não pode ser postergada não podemos hesitar se você está num ambiente que você já identificou que te contamina por que manter até quando você vai insistir uma vez que essas contradições tem comprometido a sua expressão divina mas alguém pode dizer mas é o meu ambiente de trabalho eu preciso dele é verdade e aí de você se criar rupturas porque você tem que levar o leitinho para o filim você tem que ser remunerado para poder continuar porque a economia faz parte da evolução na terra fanáticos querem se desvincular aqueles que apropriam dos bens eternos de uma forma indevida querem criar confusão para impedir a marcha e alguns querem se tornar salvadores em meio ao caos então isso acontece dentro de família e acontece no ambiente de trabalho tem pessoas que insistem na inveja na intriga na maledicência para depois se tornarem aqueles que vão se tornar líderes deuses os vitoriosos salvadores da pátria em todos os níveis até no ambiente religioso não podemos fazer concessão com isso nós temos que verificar a importância de saber entrar e sair dos ambientes porque teremos que entrar muitas vezes como eu dissera se você trabalha você precisa de estar ali mas como que você entra como você permanece e como você sai entra semeando a paz se a paz não for assimilada quando sair retorne a paz para dentro do seu coração a estranha moral ela se agiganta com o espiritismo porque a teoria nos apresenta a chegada de espíritos que precisam de ajuda são parceiros do passado e muitas vezes conosco eles não nos pedem que continuemos a compartilhar as existências pregressas do erro do vício das imperfeições eles estão nos pedindo silenciosamente que sejamos arautos do bem da justiça que sejamos exemplos então você precisa aprender a estar com ele sem ser deles e me refiro às imperfeições estar com eles convidando silenciosamente num sorriso numa brincadeira sutil que todos possamos pensar na fraternidade no respeito ao próximo na igualdade de possibilidades para todos e de vez em quando com uma atitude firme amorosa possamos trazer Jesus para estes ambientes não necessariamente tendo que falar nomes citar religiões ou propostas mas pelo comportamento aliás o que destaca não é o verbo é a ação sobre o ponto de vista das ações no dia a dia porque o discurso já é conhecido não o discurso sobre o ponto de vista do recorte da notícia que estamos dando mas do comportamento mas do comportamento por isso que os cristãos aqueles que estão na escola falam do bem mas muitas vezes ainda enganando a si mesmo porque na verdade irradiam não o bem mas o interesse pessoal a história não é simples ela é desafiadora por isso estamos aqui agora para nos covarmos diante da beleza da vida que nos sugere a busca da perfeição com humildade com muito carinho mas com perseverança Gênese no Lar a reflexão nos convida para o movimento virtuoso da humildade se fazer pequeno vamos concluir o nosso encontro refletindo em torno de uma expressão utilizada por Paulo de Tarsio na sua primeira epístola aos coríntios no capítulo 15 no versículo 9 que foi interpretada por Emmanuel no livro benção de paz primeira lição a caminho do alto ouçamos Emmanuel decididamente muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário não nos será lícito porém esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do mestre divino não temos a santidade no entanto já nos matriculamos na escola do bem aprendendo a evitar as arremetidas do mal não dispomos de sabedoria mas já percebemos a importância do estudo diligenciando em tesourar-lhe os valores imperecíveis não possuímos a inexpugnabilidade moral todavia já sabemos orar organizando a própria resistência contra o assédio das tentações não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos notadamente no capítulo do perdão incondicional contudo já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação não atingimos o sentimento imaculado entretanto pelo esforço da disciplina de nossas inclinações e desejos já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro não entre mostramos de leve o heroísmo da fé absoluta mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência buscando agradecer-lhe a paz nos dias serenos tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis amigos amigas sem dúvida estamos muito longe infinitamente muito longe da perfeição cabe porém a nós aprendizes do evangelho a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e a nosso ver feito isso cada um de nós pode pode sem pretensão para frasear as palavras do apóstolo Paulo dos servidores do senhor sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei mas com a graça de Deus sou o que sou sou o que sou soa na nossa intimidade confortando consolando e ao mesmo tempo agigantando o desejo de ser melhor não brigue com você mesmo não se sinta culpado não crie sofismas para desacreditar na providência divina não seja estoico fervoroso conduzindo o carro da evolução com o combustível da fé com o óleo que faz com que a engrenagem funcione da esperança não faça comum que Deus te deu de precioso não atireis pérolas aos porcos nem deitais coisas santas aos cães soerga-te e caminhe ereto firme conectado com o ideal com os propósitos com a meta que foi estabelecida antes de aqui pisar neste solo bendito da reencarnação agradecendo o apoio da misericórdia dos benfeitores dos familiares e amigos orando pelos adversários porque são instrumentos do bem para nos alertarmos quando esquecidos indiferentes ou rebeldes quanto a missão que tergiversamos apoiados na ilusão do menor esforço sigamos adiante com Cristo por Cristo e para Cristo conscientes que a cristianização passará pela crucificação assim viveram os mártires deram a vida salpicaram a história com o sangue dos testemunhos na na arena diante do populacho mas no anonimato agredidos em suas próprias convivências nos lares abafados por um sistema que insiste em não aceitar a luz do Cristo ele o pastor da humanidade jamais desiste porque ele sabe que a vitória é o projeto de Deus e as leis sacrosantas jamais serão derrogadas mesmo que a treva possa apresentar-se impoluta gigante ela cederá pouco a pouco a luz que demana dos céus que espargem bênçãos de uma forma silenciosa gradativa e amorosa que a mensagem possa ser assimilada ao nível do coração e aplicada em cada instante que a vida nos convocar na construção de um mundo novo o mundo da paz aonde a única bandeira que há de tremular é a da fraternidade pois estará fincada nas bases da solidariedade da caridade da igualdade da liberdade que Deus nos abençoe no reino da felicidade Ave Cristo nos despedimos convidando a todos para saírem pelo mundo espalhando alegria cristã am a am 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 A CIDADE NO BRASIL